Gente, é porque vocês falam muito da espontaneidade, né? Você ser espontâneo. A questão do dom, igual o Marcos falou e tal, vocês recomendam que se eu vou fazer alguma coisa em cima do palco, mesmo que eu espere que isso não tenha uma repercussão, mas vocês acham que ela deve ser pelo menos planejada ou vocês acreditam que você tem que ser você mesmo, assim? Tem que ser bem espontâneo mesmo. O que você acha, Marcos? Cara, eu acho que o Diego falou uma coisa muito legal de lembrar aí, que você pode treinar presença de palco, não ensaiar. São duas coisas diferentes. Eu também sou ator, eu acho que a minha presença de palco, eu devo pelo menos 70% da desenvoltura que eu consigo ter ao teatro, o teatro que me ensinou isso. Então, eu acho que a gente pode treinar. Mas eu, particularmente, eu não sou da pessoa que faz algo no palco pensando na reação. Eu faço porque é aquilo que eu me proponho a fazer. Então, se isso é bom ou ruim, é o público que vai julgar, sabe? Mas eu procuro não pensar nisso, porque isso pode criar insegurança. Eu acho que se a pessoa for focada nisso, como que a plateia vai reagir, isso vai trazer insegurança para essa pessoa. Então, eu penso o seguinte, se você está despreparado, está inseguro, não vá para o palco. Eu li uma coisa essa semana muito legal, que o Miguel Falabella falou a respeito das lives que estão rolando, que, de repente, todo mundo está se sentindo genial. Ele usou algum adjetivo. Se não for genial, parecia com genial. E eu acho que é bem por aí, cara. Cada um no seu quadrado, assim. Pode parecer frio falar assim. Não estou dizendo que eu sou bom fazendo o que eu faço. Eu digo, assim, que se você não está para a coisa, não vai para o palco. Treine, pegue aula, para no momento que você falar assim, estou pronto. Não, realmente eu sou um cantor. Realmente eu sou um guitarrista. Aí eu vou para o palco. A partir desse momento, que você for para o palco, com essa bagagem, com esse conhecimento técnico, com esse profissionalismo, e somando com a sua verdade, cara, é secundário você pensar o que o público vai achar.